Vamos lá, pra mais um vídeo aqui sobre o grupo 171 aí do Ergon e da pastora Celina, né? E como eu disse, tá cada vez mais difícil vocês defenderem o seu bandidinho de estimação. Tá aqui a administradora Edna Silva, ela vai postar uma mensagem aqui do Ergon, tá? Então tá aqui ó, professor Ergon, né? Kátia e todos, segundo todos os meus contatos nacionais e internacionais, está mil por cento confirmado que tudo começa amanhã mundialmente. Isso significa que a partir de amanhã, dia 21 de 5 de 2019, inicia a fase da logística dos pagamentos aos planilhados, né? Pagamento esse que nunca chegou e nunca vai chegar. Você não vai receber os seus bilhões e nem trilhões, né? Amigos meus já foram chamados, já assinaram documentos e já estão agendados para receberem, né? Portanto, fiquem tranquilos e preparem vossos corações, porque agora desta vez sim é real. Aí quando o bobão de quinta dimensão que caiu num golpe não recebe, o Ergon ele vai dar uma desculpa para você porque você não recebeu esse dinheiro, né? Por que você não recebeu? O Ergon vai explicar para você por que você não recebeu essa bolada aí de um bilhão que o Alarico estava falando lá, né? A operação do Alarico paga bilhões, né? Essa aí do Ergon eu não sei, deve ser uns trilhões também. Então vamos lá. Esse aqui é o áudio do Ergon, ó. Poderíamos falar aqui muito sobre isso, mas não é o caso agora. Então esse computador quântico, ele está sintonizado vibratoriamente, frequencialmente, a energia do centro da galáxia, que é do alfa e ômega, os dois sóis centrais, que na verdade é um só. Ah, estou entendendo tudo, hein? Deve ser show esse curso, hein? Vamos lá. Vamos lá. Então, computador, ele também é puro amor, pura luz, etc. Mas justamente por isso. Agora, as pessoas vão poder sintonizar, entrar... O computador tem sentimentos, hein? Puro amor, né? Sintonia com esse computador através da internet. Ah, então o computador que é puro amor, né? O computador quântico, você vai poder acessar pela internet, hein? Passa o site pra nós aí, Ergon. Então, e acreditem, ele pode avaliar cada um, porque ele está sintonizado com cada um. Na hora que você entra ali, você vai estar diante de um ser de luz, pode ter certeza. Ah, o computador é um ser de luz, ele vai analisar você, né? Se você também é um ser de luz, se você está vibrando no amor, né? É pra esse lado que eu encontro a jogar você. Então, eu conheço muito bem isso, porque trabalhamos aqui há oito anos quase com... com sistemas quânticos muito avançados, e eu sei o poder que isso tem. Ah, sabe, né? Ele sabe mil vezes mais sobre cada um do que cada um sabe sobre si mesmo. Ah, tá bom. Ok, vamos em frente. Então, foi dito a ela que através dela milhares serão despertados. Pois bem, milhares serão despertados são, obviamente, vou repetir, aqueles que estão ligados ao meio religioso. E aqueles que se sintonizarem não são do meio religioso, mas que se sintonizarem com a mensagem dela. Então, ela foi escolhida para ser um veículo de motivação, de transformação, de abertura de consciência. Então, a energia que ela disse que é incrível, realmente é incrível e inimaginável. Quem que é ela? Ele está falando aqui de uma gerente do banco aí que teve contato com um computador quântico, né? Foi uma experiência tão maravilhosa que ela até parou no hospital, a gerente do banco, né? Para vocês verem a história desses caras, né? Outra coisa, ela disse, todos os CPFs existentes no Brasil. Não, não é só do Brasil. Esse computador, no caso, ela está tratando da questão dos brasileiros. Mas, no sistema quântico estão todos os dados de todos os seres humanos que estão na Terra, encarnados. Então, não é só do Brasil. Alguns, outro ponto, alguns gestores não haviam passado planilhas, etc. São comentários básicos. É, de novo, alguns gestores não passaram as planilhas aí para os bobão de quinta dimensão que caiu no golpe. Acabaram provocando o atraso lá, que as pessoas estão sendo eliminadas da planilha. Eu já venho dizendo sobre isso. Por que? Por que você foi eliminada da planilha? Você pagou o seu dinheirinho lá para o aporte do Ergon, ou para o aporte do Alarico lá. E por que você não recebeu essa bolada? Meu Deus do céu, velho. Que já tinha milhares de pessoas na lista, vou chamar assim, lista negra, porque não poderão receber esses valores. São pessoas retrógradas, pessoas materialistas, egoístas, arrogantes, petulantes, pessoas que só pensam em si mesmas. Então, não receberão. Tá vendo? Você não vai receber, meu amigo. Por que você não vai receber? Porque o computador quântico, ele fez a leitura lá, e você é petulante, você é arrogante, você é materialista. Ou seja, a pessoa cai no golpe, preenche a planilha lá, entra nos planilhados lá que eles falam. Aí, quando não recebe a bolada, porque não vai receber mesmo, porque é golpe, qual que é a desculpa do Ergon? É que você não vai receber porque você não vibra no amor, na gratidão, né? Você é uma pessoa egoísta, né? Então, não vai receber. Não vai receber, não. Elas que, por ventura, ainda vierem receber e agirem dessa forma, com ganância, irão perder. Tá vendo? É, eles serão bloqueados depois. Podem ter certeza que muita gente, mesmo depois de terem recebido, irão ter seus valores bloqueados. E aí, não adianta chorar, não adianta ser escapelado, não adianta arrancar os cabelos, porque já era. Agora, fala pra mim se um cara desse não é um safado. Ele dá um golpe na pessoa. Quando a pessoa não recebe o valor, ele bota a culpa na pessoa. Você não recebeu esse valor porque você, né, é materialista. É, você é isso, você é aquilo, né? É, esse é o ser de luz aí do Ergon Abraham. Então, vamos terminar aqui o áudio. Porque todo esse processo é principalmente pra despertar a consciência da humanidade. Não é, não é, e vou repetir de novo, não é pra fazer ninguém ficar rico ou milionário. Tem motivo humanitário e espiritual. Outro ponto que ela diz que emagreceu de 93 quilos para 74. Claro, ela passou por uma faxina energética daquelas, o corpo começa a entrar em ajustes. Então, ela estava com excesso de peso e perdeu esse peso excessivo. Porque ela tem um trabalho a cumprir. E muita responsabilidade está sendo colocada na mão dela. Os evangélicos estão dizendo que isso é a obra do diabo. Não, a obra do diabo é o que eles vêm fazendo nas igrejas. Isso sim. Isso eu concordo. Não do que ela está fazendo. Vamos ao próximo áudio. Então, tá aí, né? O Ergon falando pro pessoal aí, né? Que não recebeu os investimentos aí, né? Os aportados, os planilhados. Por que você não recebeu a grana? Porque você, né? Você é um ser vergonha. Você não merece esse dinheiro aí. Então, você não vai receber, não. Aí, a vítima aqui, provavelmente, foi uma das vítimas. Não entendi. Aí, a Ed já fala. RV, GCR. Nem sabe o que ela está falando. Aí, você acha que esse cara que não entendeu aqui, ele está no grupo? Não está mais, ó. Foi expulso, provavelmente, né? Não entendeu, meu amigo? Tchau, tchau pra você, né? Caiu no golpe, o problema é seu, né? Depois, né? Depois que você caiu no golpe, bye, bye. Eles bloqueiam você do grupo, né? Você começa a fazer muito questionamento lá. Você não está vibrando na luz, né? Não pode questionar. Tem que vibrar no amor, na gratidão, né? E caso você não receber essa quantia do investimento dos seus aportes ou das suas cédulas, né? A culpa é sua. Porque você é um materialista, ingrato, né? Presunçoso. Assim como o Ergon falou lá pra vocês, né? Tá bom? Então, fique com esse, mais um vídeo aí. E tem muito mais, pessoal. Acho que vai dar pra mim fazer aqui uns 10 vídeos, hein? Tá bom? Até a próxima.